Fala, seus modogramados! Os podcasts investigativos cujo trabalho jornalístico são verdadeiros serviços de utilidade pública viraram moda no Brasil, e vocês sabem, e alguns merecem todo o sucesso alcançado. Nos últimos anos tivemos a oportunidade de presenciar correções históricas, como no brilhante trabalho do jornalista, mestre em História da Arte e professor de curso envolvendo ensinar idiota deslumbrado sobre como a banda Tu utiliza a progressão de Fibonacci para compor Ivan Mizanzuki, que apesar de ser torcedor do coxa e fã do Imagine Dragons merece ficar milionário e ganhar um lugar ao lado do próprio deus unitário. Não só pela coragem muito acima do normal, mas também por ter aturado o senhor Diógenes de Guaratuba um sujeito consideravelmente mais desagradável que qualquer membro do MBL. Nesta mesma categoria temos os podcasts investigativos do jornalista Chico Felitti, que vem se destacando com seu excelente trabalho, principalmente por nos apresentar as profundezas mais recôndidas dos crimes tipicamente praticados por, ou que as vítimas são muito bem nascidas, o que dificulta um pouco a nossa empatia. Desde a oligarca, literalmente escravagista do casarão podre de Higienópolis, até a seita proto-artística que vitimizava principalmente jovens místicos que se achavam especiais e faziam qualquer negócio para não precisar ter um emprego de verdade, todos estão unidos pela imortal trilogia. Achar que é imputável, deste de autocrítica e o discurso rococó semi-esotérico quando a situação vem à tona. Mas é fácil entender o êxito desse conteúdo. Entre os principais fatores culturais que nos unem como povo, neste grande tecido social escangalhado que é o Brasil, está a fascinação por saber todos os detalhes possíveis envolvendo a desgraça alheia. Em acidentes grotescos na estrada, por exemplo, podemos observar tal atração quando o famigerado pai de família passa quase em aceleração negativa e com a cara colada na janela lateral do veículo para justamente gravar na retina o máximo de imagens e detalhes possíveis para posteriormente reportar no escritório com o Ares de Gil Gomes, diletante do hediondo. Ela estava desesperada, ensanguentada e gritava salvem meu filho, salvem, salvem! Não por acaso, o Linha Direta foi tão popular e continua sendo, inclusive agora com o jornalista, escritor, tradutor de filtro solar e opinólogo da Escola Nacional do Taxismo Brasileiro, Pedro Bial. Mas conforme o tempo foi passando, os formatos também evoluíram. E atualmente temos uma certa variedade de opções para o voyer da desgraça alheia que infelizmente quase nunca tem a ver com a excelência de Mizanzuki ou Chico Felice, nem sequer se igualam ao Linha Direta. Eu vou dar alguns exemplos de conteúdos do tipo que mancham esse segmento, como por exemplo os podcasts de mesa dedicados a enaltecer desde peritos técnicos em criminalística até ex-PMs que fariam o policial Rambo de Diadema parecer um grande ativista pelos direitos humanos. Além disso, é claro, sempre há a participação do delegado da velha escola, testemunha ocular dos piores crimes possíveis, por ter tanto solucionado como, eventualmente, praticado algum aqui e ali. Esse tipo de podcast de mesa tem apresentadores que podem variar desde o chavoso padrão, passando pelo barbudinho, minoxidil, consumidor compulsivo de cigarro eletrônico, até o desempregado convicto, cuja personalidade é baseada em ter tatuagem feia e um vocabulário de menos de 50 palavras. Todos, rigorosamente todos, em outro contexto, estariam na primeira linha de atraque ou até mesmo disparo antes mesmo da averiguação por parte dos mesmos policiais que fazem tanta questão de bajular. Outro exemplo clássico desse conteúdo é o canal de storytelling de true crime, cuja apresentadora é, invariavelmente, uma ruiva com cara de megera precoce e que, em outro momento histórico, isso quando não o faz, simultaneamente, seria blogueira de livro ruim e control freak de prateleira de livro, sempre organizando os mesmos por tonalidade em um degradê no melhor estilo estética cupcake que simula fofura, cultura de café com desenho de coração e muita passivo-agressividade. Neste exato momento, essa pessoa está postando publi de editora com a seguinte frase. Nada melhor que cheirinho de livro novo, emoji de piscadinha, bandeira do Canadá. A variável masculina de tal estética é algum homem jovem com mais cara e entonação de psicopata que os próprios psicopatas que eventualmente apresentam no canal. Aqui temos uma grande variável qualitativa. Há canais que terminam sendo um serviço de apoio às famílias das vítimas, devido ao bom material apresentado. Mas tem também o Geração Z, que vive de ser masturbador de iceberg de psicopatas. O fator unificador, além da temática, é o fato de que nenhum deles toma sol desde o verão de 2014. Outro segmento conhecido é o canal de análises e entrevistas sobre crimes que estão, digamos, na moda. Nesse formato, provavelmente, encontramos o material analítico mais completo do segmento, mas, para o nosso propósito, precisamos definir a grandes rasgos os principais personagens envolvidos nesse tipo de conteúdo. Nessa categoria, temos desde psicólogo Jungiano, autodeclarado, sujeitos que se inspiram no personagem Félix, do Matheus Solano, chegando, finalmente, em jornalista, autor de livro biográfico, que mora nestes mesmos canais e em todo tipo de podcast de mesa aleatório. Tem também o perito ou perita criminal. Atualmente, temos uma grande estrela do ramo dentro da cena true crime brasileira, que é a doutora Rosângela Monteiro, que, além do carisma, possivelmente é a única profissional célebre do segmento capaz de comer utilizando talheres. O fator unificador aqui é a utilização da palavra efetivamente como vírgula. Doutora Rosângela, além do mais, é, possivelmente, uma das únicas peritas brasileiras capaz de entender que um corte feito, mais ou menos em linha reta, não é prova cabal da presença de um cirurgião na cena do crime, o que já a torna, possivelmente, a pessoa mais agradável do segmento no Brasil. Esse ambiente, como todo ambiente policial, ele era muito paternalista, machista, né, então a mulher, os próprios, falaram, não, mas você não tem que ficar aqui. Você tem que, sei lá, ser secretária de alguém, ou então fazer uma perícia interna. Você fala, olha, eu não estou desmerecendo, né, o profissional aí, a secretária, mas eu não fiz concurso para ser secretária. Eu fiz concurso para ser perita e quero trabalhar aqui. Seu oposto, complementário, é o perito old school, que também pode ser um médico legista old school ou delegado old school, todos unidos pelo triunfo da convicção baseada em opinião de boteco sobre a evidência científica. E o que falar do delegado galã ou da delegada galoa, se por um lado o shape e a preocupação por fingir que respeita o devido processo legal estão em dia, por outro lado, infelizmente, temos que admitir que não possuem o apelo e nem o carisma de um delegado aposentado bravateiro e que você sabe que se passar da terceira dose de uísque te conta dando risada que ele mesmo enfiou um cabo de vassoura na cloaca do ET de Varginha. Esses são os grandes personagens da cena true crime do Brasil. E se você curtiu o canal, nossemos a sua pós, seja membro, pique-se conta jurídica para você que está afim de fazer uma contribuição para que a gente continue a produzir conteúdo por aqui. Além do YouTube, são os presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer as nossas camisetas que estão no site da El Capitão, tem modelo novo, tem modelo novo chegando e o nosso curso que está no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que achavam que a gente só ia detonar o true crime aqui, só tem uma coisa para te dizer, não passaram. Não passaram. Não passaram.